salve salve rapaziada boa tarde boa noite boa noite pessoal também mais um vídeozinho agora terceira parte aí ou segunda parte não sei vamos ver depois na edição estamos aí vamos dar uma altura aí depois nós vai embora e vamos acompanhar a rapaziada tá com frio amor tremendo e vamos sair no rolê agora com a rapaziada quietar o barulho dessa moto xjc com os escapes do tio olha os detezeiro é o coruja resistência dois tempos aí a galera hoje veio junto colou no rolê aí o lixarada mano o que tal esse lixeiro os garita do louco o lesão monstro com a rapaziada agora fodeu o sinaleiro oi 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 Vamos lá. É isso aí, galera. Rolêzinho de boa. Com a rapaziada aí do rolê do dog. Só moto filmador aí. E tá massa o rolê, hein? Tudo bem, meu amor? Tudo? Muito louco a galera, hein? Eu falho, sério. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha! Vamos lá. Oh, Lucas. Não, não é o Lucas. Já leio que era o Lucas, mano. Quase foi pro chão ali, velho. Na tampa de bueira. Muito louca essa rapaziada. Hoje não tem só o Jorge doidinho no bagulho. Tirar a aceleração da moto. Tá isso aí. Hoje deu quase 30 motos aí, rapaziada. Deu moto pra caramba. Vamos lá. Molecado, é tudo doido, rapaziada. Então é isso aí. A todos os inscritos do canal aí. Deixe seu like, seu favorito. Curte o vídeo aí. Cabelo louco, bem doido. Você viu o cabelo ali? Tava até achando que tinha ficado pra trás ele. Agora tá assim, tá todo mundo aí no bolo. É isso aqui que mora lá perto de casa, lá. Ele empinando o cabelo aí. Cabelo é doido, né? Você viu ele empinando o cabelo dele na garupa? Esse que empinou agora foi ele ali. Não viu? Ele empinou o cabelo dele. Ficamos pra trás, né, Tio? Nós somos pequenininhos. Somos os mais crianças do bagulho. Não dá nada, não. Não dá nada, não dá nada, não dá nada. Molecada foram tudo embora. Ficou só eu pra trás, o tataruga do grupo. Não dá nada. Graças a Deus aí, tamo bem. O rolezinho hoje foi de boa. E é muito bom sair com essa galera, velho. Muitos caras 10 ali. Jorge, cabelo. O Lucas, brother. Meu aí, o Lucas da Hornet. E... Lima, cunhado. O Junior, Junior Salles. Salles também, muita gente boa. Conheci ele pessoalmente hoje. E... Tudo uma rapaziada sangue bom, velho. Tem ninguém ali... Xarope, não. Hoje conheci o Coruja também. Coruja Luthier. Não conheci ele pessoalmente. Sabia que ele filmava e tudo. Mas não conhecia pessoalmente. Já assisti alguns vídeos dele. Molecada sumiu no capinado. Mas é isso aí. Tamo... Feliz pra caramba. Seu roleu acabou aqui, tá ótimo. Os piazados tão fervendo lá na frente. O rolezinho aqui tá silencioso agora. Esse cara tinha buzinado pra mim. E aí, se perdemos da galera, bu. Não dá nada, né? Tá muito bêbado. Aham. Tô ligeiro. Olha os bichona aqui, tigre. Olha aqui os drag queens, travestis, bambu louco. Que louco, né? Coisa feia. E aquela coisa feia ali na esquina. Imagina o fio que essa porra tá passando. E a Olivia Palito aqui, ó. Então, a gente. E aí, ó. e se e de polis alacig Se tivesse como avisar a ex, mas não tem, né? Mas graças a Deus, né? Tá tudo certo. Graças a Deus, nós estamos tudo certo. Altos barzinhos aqui, né? Oi? Aqui não dá pra mim, ó. Por quê? Ah, sim, por causa da roupa, né? E deve estar cheio de blitz hoje. Olha lá as piazadas, olha lá, ó. Ah, eu tô. Encontramos. Tchau. 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 eu me perdi de vocês bateu na moto é eu me perdi de vocês cara filho por baixo ele tá tendo a blitz aqui embaixo já avisei então os caras estão na galera lá embaixo da caminhão polícia tudo embaixo na espanha ali na na do bateu ali embaixo de nada da espanha estacionar no cantinho foi no meio os caras em baixo ele tá lotado de polícia da espanha pode então a hã tá guincho lá cara caminhão para tudo quanto é lado módulo tá ligado eu me perdi de vocês e vim lá por baixo tá ligado chegou ali na da espanha eu quebrei para cá e subida encontrei seis aqui nessa rua já mas é bom nem descer para lá cara você viu aquela aquela vez que fizeram lites ali cara levou um monte de moto a hã as polícias saíram pilotando as s-1000 né opa embolando tua moto aí tchau 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 Obrigado.